Seguindo aqui na nossa lista, vamos ver outro zagueiro aqui, Rodolfo Constantino, zagueiro do Borussia Dortmund. Vai estar jogando aí na última temporada, jogou 38 jogos, fez um gol, uma assistência, duas vezes mais em campo, média de 7,22. Jogou um joguinho pela seleção brasileira, média de 6,5. Nove jogos aí pelo torneio continental com o Borussia, média de 7,21. Vamos dar uma olhada e ver essa campanha aí do Borussia na última temporada. Começou no grupo D da Liga dos Campeões, aí pegou nas oitavas da equipe da Juventus, eliminou a equipe da Juventus, né, numa ótima atuação. E aí nas quartas de final enfrentou o Arsenal, que a gente já viu, né, o jogo que terminou com dois empates. Rodolfo Constantino estava jogando aqui o primeiro jogo, o segundo jogo também. E o time acabou sendo eliminado aí da Liga dos Campeões, infelizmente. Vamos ver então os seus feitos. Venceram, né, conseguiram, né, uma campanha incrível, né, uma vitória aí no campeonato. Alemão, né, na Bundesliga. Aí, né, depois de uma sequência do Borussia Dortmund, né, ter vencido duas vezes, vocês agora venceram, dessa vez, o ano do campeonato. Então, parabéns aí, Rodolfo levantando a taça do campeonato alemão. Nenhuma informação aqui. Tem uma boa relação com esse rapaz aqui, ó. Que deve ser um zagueiro, um zagueiro volante, que você deve ter trabalhado com ele na base. E agora você tem uma boa relação com ele. Tem o contrato aí até a próxima temporada. Vamos ver se o Borussia vai querer renovar. Então, agora a gente sai da Alemanha e vamos para a Inglaterra, pro time, né, que tinha, até na temporada passada, maior número de inscritos. Agora tem só três, Manchester City. Vamos começar com a cobertura com o Thierry Augusto, jogador que ainda joga na seleção. 150 jogos pela seleção, sensacional, Thierry Augusto. Foram 43 jogos nesta temporada, 12 gols, 2 assistências, 2 vezes melhor em campo, média de 6,96. 9 jogos pela seleção, 2 gols, 2 assistências, média de 7,02. 5 jogos na campanha da Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhada e ver essa campanha aí do Manchester City, que eu acho que houve uma eliminação precoce, talvez. Teve uma despedida do Muma, mas não sei se foi despedida da seleção, sei lá. Sei que o Muma continua jogando, então não dá pra entender. Na verdade foi Liga Europa, né, que o time disputou, é verdade, o time tinha ido mal no último campeonato. Aí disputou a Liga Europa, aí foi pra 16 avos de final, eliminou Valencia com duas goleadas. Aí na etapa de final pegou o Tottenham, e aí teve dificuldade, hein, perdeu o primeiro jogo por 3x2. Tchau, Cardoso, Thierry Augusto e Manager Muma jogando aqui pro time. E no jogo de volta, o empate em 1x1. Thiago Cardoso, Thierry Augusto jogando, e o Manager Muma também. E o time foi eliminado aí da Liga Europa, então, né. Na etapa de final, realmente foi de forma precoce aí a eliminação. Venceu com a França, né, a Liga das Nações da UEFA. Eu acho que é só isso que a gente tem pra destacar agora. Avançando um pouco mais, a gente vê que o Beckas é um bom jogador. E considera, né, o Beckas um bom jogador. 4.844.000 por mês é o seu salário. Salário que vai até a próxima temporada, salário que foi renovado aqui no início do ano. Para mais uma temporada, jogador de plantel principal, 5% total de salários. 17.750.000 por mês é o seu valor. Vamos ver se o Manchester City ainda vai renovar, ou se você ainda vai continuar jogando, né. Porque 35 anos vai depender muito. É jogador de meio campo ainda. Não é muito comum não, mas vamos ver o que vai acontecer. Próximo aqui é o Thiago Cardoso, o craque do Manchester City. Jogou quase toda a carreira no Manchester City. Exceto por uma pequena atuação aqui jogando para a Inter de Milão. Você teve 51 jogos na última temporada. 4 gols, 3 assistências, 8 vezes melhor em campo. Média de 7,53. 8 jogos, 1 golzinho. Uma média de 7,49 na campanha da Liga Europa. Entrou para a seleção do Campeonato Inglês. Só tá aqui, ó. Guilherme Amorim e Thiago Cardoso. Os dois na seleção. Esqueci de ver isso aí do Guilherme Amorim. Entraram aí para os dois jogadores do nosso Conferno dos Inscritos. Que entraram para a seleção do Campeonato Inglês. Vice-campeões aqui da Copa da Liga Inglês. Isso aqui a gente já viu. Vamos ver aqui. Tá na empolgação de que aqui pode conseguir ganhar a Premier League. Já tem um tempo, né, que se aposentou da seleção de Andorra. Nenhuma informação aqui mais específica. 5.151.000 reais por mês. Contrato aí para mais uma temporada. Vamos ver como é que vai ser também o próximo ano. Aliás, o próximo ano é o ano-chave aí de muitos jogadores. Jogador-chave, 6% total de salários. Porque é ano de Copa do Mundo. Tem muito jogador que aposenta depois de Copa do Mundo. Isso pode acontecer com muitos de vocês aí. 18.500.000 é o valor para início de conversa de Thiago Cardoso. Próximo aqui é o manager Muma, né. Que falaram que ele se aposentou. Mas ele tá aqui, ó. Tá firme e forte. Jogando aí mais de 400 jogos pelo Manchester City. Foram 39 jogos nessa temporada. Mas já teve com alguns jogos indo do banco. 4 gols. 1 dele de pênalti. 5 assistências. 2 vezes melhor em campo. Média de 7. Pela seleção da Bélgica. Jogou 10 jogos. 3 assistências. 3 vezes melhor em campo. Média de 7,78. Ainda tá jogando bastante ainda pela seleção. 8 jogos aí na campanha do Chelsea na Liga Europa. 1 golzinho. 2 assistências. 1 vez melhor em campo. Média de 6,98. O que mais que a gente tem para passar aqui? A gente não tem mais nada aqui específico do Eno Germuma. Vamos avançar então aqui. Considero o Becas um bom jogador. Nenhum tipo de plano para o futuro. Fala 1 milhão de línguas. Tem mais um. O contrato foi renovado também no início desse ano. Para mais uma temporada também. Provavelmente deve ser a última. Já é um jogador que já mudou o contrato para a rotação. 4,796 milhões por mês. Realmente já caminha aí para o encerramento da carreira também no Manager Muma. 3 milhões e 750 mil é o valor para início de conversa. É isso aí. Vamos então agora para o lado vermelho de Manchester acompanhar os dois americanos. Primeiro é o Ryan Santos. Ryan Santos que na última temporada jogou 38 jogos pelo Manchester United. Fez 1 gol. 4 assistências. Uma vez melhor em campo. Média de 7,08. Jogando aí pelo torneio continental. Quem já vai acompanhar. Acho que foi Liga dos Campeões. Foram 7 jogos. 1 gol. Uma assistência média de 7,16. Vamos dar uma olhada então e ver essa campanha aí do Manchester United. Entrou no grupo E da Liga dos Campeões. Passou para a segunda fase. Pegou a Inter de Milão. Foi eliminado. Primeiro jogo empatou. Segundo jogo perdeu. Eliminação precoce. Aí para a Inter de Milão. Vamos ver que informações tem aqui. Tem informação específica. Não sei se segundo lugar do prêmio de jogador do ano. Aí dos Estados Unidos. Aliás jogadores. Dos jogadores americanos. O Henrique Costa continua sendo o melhor jogador. Olha só. O Pulisicic não conseguiu superar. E o... E segue com o Henrique Costa e o Ryan Santos dominando até agora esse prêmio. Que ainda não foi dado o prêmio ainda do ano de 2033. Mas só dá os dois aí. Henrique Costa vencendo e o Ryan Santos em segundo. Considero o Henrique Costa um bom jogador. Essa é a novidade que a gente tem aqui. Acho que nem chega a ter tanta novidade. Contrato aí. Tem mais uma temporada. R$ 2.511.000 por mês. Plantel principal. 2% total de salários. R$ 8.250.000. É o valor para início de conversa. Mas também já deve ser um contrato. É aquela história. Provavelmente ano que vem deve ser o último ano de muitos de vocês. Próximo aqui Henrique Costa. Jogador aí que tem... Tinha a melhor habilidade geral. Foi o jogador que chegou mais perto de ter 200. Aí de todos os inscritos. Jogou 47 jogos na última temporada. Fez 4 gols. 7 assistências. Média de 6.99. 8 jogos aí na campanha da eliminação precoce na Liga dos Campeões. Uma assistência média de 6,94. Dentre os feitos ganhou o prêmio, né? Como a gente já falou, né? Jogador americano do ano. E foi só isso mesmo que tem para passar aqui para essa temporada. Não está pensando também em se tornar um treinador, né? Se tornar um auxiliar depois que vire depois treinador no futuro aí na sua carreira. Contrato aí para a próxima temporada também ele vai se encerrar. Vamos ver o que vai acontecer. 5.953.000 por mês. 6% total de salário. Jogador de plantel principal. 18.750.000 por mês. É o seu valor para início de conversa. Então está certo. Próximo jogador. É um jogador que se reinventou, né? Foi para o Napoli e brilhou. Foi muito bem. Matheus Felipe. Vamos dar uma olhada aí nessa temporada dele pelo Napoli, né? Jogou 51 jogos. Fez 25 gols. 10 assistências. 9 vezes melhor em campo. Média de 7,32. Foi muito bem com o Napoli. 13 jogos. 6 gols aí. E 3 assistências. Uma vez melhor em campo. Média de 7,15 na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões. Uma campanha impressionante do Napoli. E sem dúvida nenhuma, Matheus Felipe foi fundamental aí. O time entrou no grupo F da Liga dos Campeões. Na oitava final enfrentou a equipe do Marcelo e venceu os dois jogos. Pegou o Inter de Milão. Empatou um e venceu o outro. E aí na semifinal pegou o Arsenal. Venceu um e perdeu um. E na final perdeu nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis na final a derrota para a equipe do Real Madrid. Mas o mais interessante, realmente, foi que Matheus Felipe chegou e ajudou muito a equipe nessa campanha sensacional. O time treinado pelo Seedorf, inclusive. Aí, realmente, bem legal. Aí, essa campanha, Matheus Felipe deixando a marca dele. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Você ficou em terceiro lugar nesse prêmio Companionaire, que eu não sei o que que é. Mas você entrou aqui, acho que deve ser o prêmio de melhor jogador, talvez, do Campeonato Italiano. E você ficou em terceiro aí, perdendo para um japonês aí do Milan e depois para o Abad, jogador da Espanha. Vamos ver o que tem mais aqui. Acho que não tem mais nada, né? É, não tem mais nada. Aqui, sua contratação, né? Foi comprado por 10 milhões de reais pelo Napoli. Valor que pode chegar até 15 milhões. Dentre as informações, se consideram o Michel um bom jogador, seu contrato é 4.698.000 reais por mês. Contrato assinado até a próxima temporada, 10% total de salários. Uma bela de uma fatia, mas merecido, né? Porque eu fui vendo lá os times que você foi eliminando e quase todos os jogos importantes você fez gol aí para a equipe do Napoli. Então, um contrato que justifica aí a sua ótima atuação. 10 milhões e 350 mil reais por mês é valor para início de conversa, então, de Matheus Felipe. Outro jogador que a gente vai acompanhar agora é o Guilherme Soares, jogador que tem equipe pretendendo contratá-lo, hein? Quem poderia imaginar que a essa altura a gente teria uma equipe com interesse de contratar algum dos jogadores aqui do nosso Conforme dos Inscritos. Mas tá aí, na última temporada foram 28 jogos, 9 gols, 2 assistências, média de 6.61. Na temporada atual, 4 jogos, sendo que 3 foram vindo do banco, com um golzinho, uma assistência média de 6,73. A gente já sabe que o Fladiel não disputou nenhum torneio continental. Vamos ver os seus feitos. Jogou, né? Mais uma vez, na temporada passada, você jogou de novo o jogo do All Stars. O All Stars enfrentou quem? Enfrentou o Liverpool na parte anterior. Perdeu por 4x1, mas eu acho que você jogou esse jogo. Vamos ver se você começou jogando, se você entrou no segundo tempo, não. Você esteve no time, não. Você nem jogou dessa vez, mas você esteve na equipe do All Stars da MLS, que enfrentou dessa vez a equipe do Liverpool. Interessante. Em mais uma temporada, mais uma vez, você jogou até agora. Toda temporada você esteve no All Stars da MLS. Está pensando em virar olheiro, não quer jogar pela Ebay, considera o Renato Augusto um bom jogador. Vamos ver o seu contrato. É R$126 mil por mês, o contrato vai até a próxima temporada. Você é jogador de rotação, 3% total de salários. E nas transferências aqui você ganha R$1.800.000. E pelo jeito parece que o Atlanta United, time que vai entrar. Esse Atlanta United, pessoal, para quem não sabe, é um time que vai entrar ainda na MLS no ano que vem, na vida real. Entendeu? Eles vão entrar acho que na temporada 2018 da MLS. É um time de expansão que ainda está se montando sua equipe, mas aqui no Football Manager já colocaram ele. E aqui ele está interessado talvez em contratar o Guilherme Soares. Interessante aí, interessante realmente. Também está jogando muito bem, né? Sempre jogador de All Stars, então é normal que haja interesse em te contratar.